Bom, bom dia, tarde, noite pessoas, mais um vídeo aqui no Conhecimento da Vida, sou o Yokai, e o vídeo de agora é um FD. Um debate, um anime de temporada, temporada que acabou agora um pouco, de inverno, e esse anime aqui, mano, é muita surpresa, cara. Ele é um anime que eu desconhecia completamente, que é o Shangri-La Frontier, né? Ele, tipicamente, como tantos outros animes, ele tem um nome gigante. O japonês adora fazer nome gigante pra anime, eu não sei porquê, ou a título pra novel, ou é mangá, o nome dele inteiro ficaria Shangri-La Frontier, Kusouge Hunter, Kamigini Tomantosu, não sei se pronuncia essa, mas tanto faz. E esse mangá aqui, cara, é mangá não, é anime, né? Adaptação de um mangá, né? E o mangá, a Panini tá lançando, eu não comprei ainda, mas eu tô muito com vontade de comprar. Começou a ser publicada, então, em 2020, recentemente, ainda tem 4 anos de idade, mais ou menos. E aqui tem algumas outras possibilidades, adaptação na segunda e primeira temporada, uma seguida da outra, literalmente, né? Na verdade, a primeira temporada tem 20 episódios, a segunda foi, não é cancelada, foi contratada, não foi lançada ainda, tá? É, planejamento pra lançar esse ano, em outubro. Outubro, agosto? Oktober, oktober, outubro. É, então, em outubro eu volto o anime, tá? Ele ficou meio, ele teve um fim muito hilário, porque ele não teve fim, ele literalmente parou o anime no meio do nada. É, o ar não teve fechamento de arco, ele começou um arco novo, daí ele meio que fez uns episódios aleatórios ali, depois do final, do arco mais principal do anime e tal, e ele meio que aí some, assim, o anime acaba do nada, é até interessante. Mas, aqui é a segunda temporada que vai lançar posteriormente, e aqui temos o mangá, e aqui antes do canal TTV, que o mangá eu cortei já, é o anime de TV, que foi lançado aqui em ano passado, né? Em outubro do ano passado, mês 10, né? E acabou em março, mês 3, né? Então, 6 meses aí de anime. Mano, o que que eu vou falar, mano? Esse anime aqui é sensacional, cara. Ele me surpreendeu, horrores, assim. Eu comecei a ver ele meio descrente, o primeiro episódio não é grande coisa. Você vê assim, ah, tá ok, um animezinho de um cara que é fodão porque joga jogo ruim. Básico. Aí o cara vai jogar um jogo foda. Ok, beleza. Aí tá a menininha que gosta dele. Ok, a menininha fica tímida e quer encontrar ele no jogo fodão. Ela meio que convida ele pra jogar o jogo fodão de maneira meio triangulada, assim, ter contato com ele. E ela meio que descobre que ele vai jogar o jogo fodão, alguma coisa assim. Não é bem convite. Ela descobre que ele vai jogar o jogo, que é o tal do Shangri-La Frontier. E daí ele começa a jogar o jogo e é um jogo perfeito. O jogo divino, ao contrário de todos os outros. É o melhor jogo possível feito na Terra. Que tem, sei lá, quantos milhões de jogadores. 30 mil milhões. 30 mil milhões. 30 milhões. 30 mil milhões é foda. É, 30 milhões de jogadores e tal. E aí você começa a entender as perspectivas do protagonista e as habilidades técnicas dele. Porque é um jogador fodástico. Pra ele jogar jogo muito ruim, ele é muito bom do dedo, né? Ele é um jogador tático. Ele também tem bastante intuição, bastante sagaz. Ele tem uma sagacidade muito boa pra agir. E um coração de aço, por assim dizer, porque ele é frio que dói. Ele não erra. Assim, quando você joga jogos normais, assim, seja jogo competitivo. Qual a outra strike da vida, né? Antigão. Ou LOL. Ou jogos normais mesmo. Tipo Final Fantasy. E você tá no chefão. Você fica afobadão, cara. Você fica no cagasso, tá ligado? E quanto mais o jogo exige de você complexidades de comandos, mais fácil você cometer um erro. E lembrando daqueles campeonatos, por exemplo, de luta, né? De Street Fighter. Ou mesmo de Take-In. Ou de jogos de... Que não é tão dedo, né? Talvez. Ou também é dedo. Não sei. LOL. Eu não acompanho nem nada dos campeonatos e tal. Mas... Imagina um cara que é sangue frio ao ponto de ser praticamente perfeito no tempo. No timing. Do aperto do botão, dos comandos. Porque é isso que o Sunrako é. O Sunrako, o protagonista, ele é literalmente um gênio. É... Psicologicamente falando. Emocionalmente falando. E também, logicamente, ele tem habilidade motora, mas... Principalmente emocionalmente falando. Porque o que ele faz. O timing dele. O ataque, a defesa. O modo como ele joga. É incopiável. Tá? Ele é único. Porque ele aprendeu durante jogos ruins. A lidar com os bugs. Criar bugs. Descobrir bugs e tal, né? E aí tem... Essa jornada nesse mundo da fantasia. Que não é CK. Isso é lindo. Não é CK essa porcaria. É mundo real. Onde o mundo paralelo da fantasia é o plot, né? Que é o jogo em si. Mas o jogador não entra no mundo e morre. Ou entra no mundo e... E fica preso na realidade em coma, né? Coisa clichê de... Sword Art Online. Que na época não era clichê. Porque ele que introduziu esse tipo de... De perspectiva de jogar e morrer no... Morrer no jogo ou morrer na vida real também, né? Que é interessantezinho e tal. Mas eu não gosto muito de salto, né? Mas eu acho outros animes melhores da mesma vibe de imersão, né? E secai. De todo modo, é... Esse anime não é secai. Tá? Ele é aventura. Ele é um anime puramente fantasia. E ele é muito bom, cara. A direção dele é muito boa. O roteiro dele é muito bom. A história em si é muito... Como posso dizer? Instigante. Principalmente quando chega nos mistérios do mundo, né? Porque você vai literalmente jogando com o Suraku. O Suraku, ele é o seu guia. E você vai sendo guiado por ele enquanto ele mesmo descobre. As coisas, claro que da perspectiva dele. É um jogador excêntrico. Não é você zerar o jogo pela rota normal. O Suraku, ele zera o jogo pela rota mais... Pessoal e particular possível. Porque ele é... É muito ímpar como jogador e como personagem, assim, né? Como... É... Ele não é uma pessoa previsível, por assim dizer, né? Ele vai se divertindo ali. Aí ele encontra um dos bosses sem querer, né? Por causa que ele tá ali aprendendo a jogar e tal. E esse boss, ele dá um combate com ele. Que é o cachorrinho lá, né? Não vou lembrar o nome. Ele dá um combate com o bicho no nível baixíssimo. E ele não leva dano. Ele esquiva. Porque é uma das capacidades que o jogo permite. Você não precisa necessariamente ter nível. Ter poder. Você pode jogar no dedo. É, e ele joga no dedo, né? E no dedo, ele com um level baixo, ele arranca muito PV do monstro. Mas muito. Assim, de maneira absurda. Ele fica minutos jogando com o chefão. Só que chega num ponto onde o chefão dá um ataque e ele não consegue desviar. Ele morre. Só que ele é reconhecido pelo monstro. E aí ele é literalmente abençoado ou amaldiçoado com a marca do Likaon, né? Que é o lobo. Eu lembro o nome agora. E depois a jornada dele é a jornada do caos. Porque ele tá amaldiçoado. Porque ele perdeu as capacidades de jogar adequadamente o jogo. Ele literalmente foi pra um cenário onde ele tem que ser bom. Onde as perspectivas dele são tortuosas. E aí ele é apresentado pro Reino dos Coelhos. E o Reino dos Coelhos é muito bom, cara. Tanto a Emu, né? Que é a acompanhante dele. Quanto o pai dela. Quanto a irmã dela. E as sacadas. As quests. As dinâmicas. É que ele tá literalmente num mundo avançado do jogo, né? Ele tá abrindo um cenário que ele não deveria ter aberto. Ou que ele abriu. Porque o jogo permite, né? O jogo permite, não é verdade. Mas ele abriu um cenário muito interessante. E daí esse cenário acaba expandindo pros outros colegas de jogo dele. Minha gata tá enchendo o saco hoje. Porque ela tá no CEO. Eu não tô deixando ela entrar. Porque ela vai derrubar as coisas que nós fizemos hoje mais cedo. Eu tô falando muito rápido, né? Eu tô meio acelerado. De todo modo. Aí o ponto é. É interessantíssimo essa pegada dele trazer os colegas. Que no caso são os outros dois protagonistas. O Ikatsu. É o personagem do jogo, né? Ou o Ikatsu só. E a Arthur. Tem o nome das pessoas que jogam, né? Mas eu não sei o nome dela especificamente. Ela é modelo. E o Ikatsu é um jogador profissional de jogo mesmo. Ele é um cara que joga campeonato. Já o Sumuraku é só um adolescente que gosta de jogo. E o Emu é um NPC. E a Psygear Zero é a menina que gosta do Sumuraku. É muito poderosa. Faz parte de uma guilda mega poderosa também. Dentro do mundo do Shangri-La Frontier. E daí tem vários personagens interessantíssimos. Como a Saga do Udermon. Fantástica. Saga do Udermon é foda. E aqui tá a Psygear Sen. Só porque é a chefe do clã, né? E aqui tá a Aiki. Que é a vendedora de... De habilidades. Ela funde habilidades, se eu não me engano, né? E esse aqui é o Visashi. Que é o pai da Emu. E da Aiki. Não sei se ela é pai. Mas a Bilaki e a Emu são irmãs. Acho que é a Aiki também é. Então ele é o pai de todas as coelhas. Coelho, né? Coelho reproduz rápido. Aí é muito legal, cara. E a Saga do Udermon é o ápice do anime, obviamente. Porque eles se preparam pra lutar com o grande ápice do jogo. Um dos... Sei lá. Seis imortais. Seis líderes lendários. Seis caminhos que não devem ser... Conquistados. E tem a conquista do caminho que não deve ser conquistado. Pelo Sunrako. Pelo Ikatsu. E pela Arthur. Ou pense o dragão, né? E véio do céu. É um mundo muito foda. Eu vou comprar esse mangá ainda. Eu não comprei ainda. Eu comprei o... Freiren inicialmente. Mas eu vi que dá pra comprar o Shangri-La Frontier. Eu quero comprar. Não sei se é tão bom quanto o anime. Mas provavelmente é. Porque a base do anime é o mangá. E o mangá é muito... Deve ser muito denso. Muito... Denso não. Deve entregar bastante coisa. Que nem o anime entrega. E... É um cenário muito bom. É uma fantasia... Que não tem nada de sensacional. Mas ela é muito redonda. Você olha pro anime. E não encontra falha. Falha na proposta. Tá ligado? Na proposta e na entrega. Ele entrega muita coisa. Ele propõe e entrega. Propõe e entrega. E daí você vai literalmente fluindo com o anime. Porque ele cumpre a promessa o tempo inteiro. O mundo do jogo é sensacional. As armas. As habilidades são utilizadas. A habilidade de comando do... Do nosso Sunrako. É fenomenal. É... Os NPCs são incríveis. E o mundo real não é tão... Bem é um em CK entre aspas. Porque o mundo real ele fica pra escanteio. Mas o mundo real é importante. Porque tem a saga do... Do afeto da... Da Psygear Zero. Para com o Sunrako, né? Nomes, pseudônimos de jogo. Avatar. Mas ela que é a garota ali que gosta dele e tal. As que é a garota tímida. E a saga do mundo real é menos importante. Obviamente. Porque vai ficar mais na saga do mundo... É... Da fantasia. Mas velho do céu. A animação é muito boa. A selecionária é sensacional. A selecionária é muito boa. A abertura é ótima. E... Mano... Toda... Toda a estrutura do mundo sendo desdobrada. Assim, é... E... Dessa a perspectiva do próprio jogador, né? Porque a perspectiva é dele. Aí tem a treta dos... Dos programadores, né? Que são os caras que criaram e comandam o jogo. E fazem as métricas ali. E a gerência, né? E eles não deveriam... Eles não queriam que o... O Adermon fosse derrotado tão cedo. Ele foi derrotado muito. Muito cedo. E o cenário avança. O cenário do mundo inteiro avança. Quando você derrota um dos grandes mestres, né? E... E tem toda a jogada também. Principalmente da Pencil Dragon. Pra... Coletar recurso. Pra fazer toda a estratégia. Porque ela é a líder. Estrategista. O Sunrako é o... A... Digamos... O cheater. Por assim dizer. E o Ekatsu é suporte. Ele é só o cara que é bom e tá no lugar certo. Mas a Pencil Dragon, ela considera-se a estrategista. Ela é mais abrangente mentalmente. Ela é capaz e sagaz. O Sunrako, ele também é hábil demais. No sentido de... 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 Não tão hábil assim. Mas no sentido de jogo. Ele é um jogador interessante, excêntrico e caótico. E depois que ele ganha do... Eles ganham do Adermon. Eles ganham vários itens. Vários benefícios. E aí os benefícios é a próxima saga. Como você desbloqueia os benefícios. E aí é meio cheater. Porque o Sunrako, ele é overpower sem ser overpower. Ele é overpower pela habilidade. Depois ele ganha nível, tá? Já tá nível 70 e pouco já. Mas ele é overpower pela habilidade. Não é um overpower pelo poder. Ou por nascer no mundo e você cai. E tal. Ele já era foda. Sempre foi foda. E continua sendo foda. Tá? E ele é um personagem baseado em elegibilidade e sorte. E tal. Ele não pode usar a roupa dele porque tá amaldiçoado. E ele fica com essa máscara de... De pato aqui. De galo. Sei lá o que. Que é uma armadura, né? Que ele usa e vira o símbolo da identidade dele. É como equipamento. É interessante também. E, mano, do céu. E tem personagens secundários que aparecem de outras guildas. A guilda da bibliotecária. Que nem essa aqui. Que faz a compilação de informações do mundo. Como se fosse o que pede do mundo do Shangri-La Frontier. Tem a guilda dos domadores de monstros. Que também quer entender como o Sunrako conseguiu um monstro raro. Que é o Emo, né? Que é o coelhinho. E tem a guilda dos... Dos que fazem... Pv Killer, né? Que mata jogadores, né? Player Killer, né? PK. Que faz PK. E essa saga também é interessante. Eles são desmantelados. Ou grandemente enfraquecidos. Nesse primeiro arco da história de duas temporadas. E tem o grande clã fodástico. Que é o da Psyker. Que é o clã mais tanker. Mais forte. Mais poderoso. Que talvez tenha conseguido mais itens ou mais avançar no cenário do jogo. Não sei. E a saga do Sunrako que tá passando a perna em todo mundo. Ele passa a perna nos exploradores de animais. Ele passa a perna nos exploradores de informação. Ele passa a perna nos exploradores de itens raros. Ele passa a perna no avanço do cenário. Ele passa a perna em todo mundo. Porque a saga dele é a saga do caos. Ele vai passando a perna. E ele vai no caos. Porque ele é o caos, né? E é interessantíssimo. Porque ele é um jogador normal. Ele é eu jogando. Tipo assim, viciadão. Tipo assim, quero fazer um chefão. Quero explorar o cenário. Vou ficar mais cinco horas jogando porque eu quero descobrir a macete. Eu faço isso. Entendeu? Quando você é viciado, que nem eu sou também. Eu sou perfeccionista. Tem que trabalhar, então não dá, né? Mas, velho, a gente fica assim. Cinco, dez, horas, doze, horas, dois dias jogando pra tentar matar o macete do jogo. Pra dropar um item, às vezes. O negócio é insano. É por isso que eu não jogo MMA mais. Porque, mano, eu não saio do jogo. Entendeu? Se eu gostar do jogo. Se eu ver que o jogo é divertido. Eu começo a não viver mais. Eu só fico no jogo. Tá ligado? Eu tenho essa fraqueza. Essa fraqueza minha que eu evito porque eu conheço a mim mesmo. Tá ligado? Eu fico só no anime que começa e tem fim, né? Tem 30 minutos em média, 20 minutos em média e tá suave, né? Tem abertura end e tal. Mas o anime, então, é suave. Assim, ficar num cenário mais controlado com o tempo de desfecho. Mas jogo não tem tempo de desfecho. Essa é a minha fraqueza. Fora que consome muito espaço de HD. É foda. De tudo modo, esse anime aqui foi uma surpresa do cão, assim. E ele foi sensacional. Sensacional. Eu acho ele... É que é difícil ficar comparando anime, sabe? Esse anime é melhor que o outro. Esse aqui é bom. Eu amei o anime. Eu amei Freiren. Eu amei Shangri-La Frontier. Eu amei o... Ragnar Crinson. Eu amei o outro lá que é o Firehunter. Eu amei vários animes. Eu amo os animes. Eu sou otaku de emoção também. Além do racional. Eu analiso, eu vejo os critérios. Eu vejo os arcos de personagem. Eu analiso a parte contextual. A parte de densidade. A coesão, a consistência da obra. A arte em si. A apresentação, a narrativa. Os momentos, o timing. Mas... Apesar dessa análise mais estrutural. Eu sou um fanboy do cacete. Eu sou otaku, tá ligado? Eu vejo muito anime. Eu gosto do negócio. Eu gosto das coisas. Eu tenho um apego emotivo. Eu tenho um apego de vivência. De vida mesmo. Então eu sou tendencioso pra cacete. Entendeu? Eu não sou neutro. Nesse tipo de análise. Então... Se alguém quiser achar que a minha pergunta é errada. É errada também. Entendeu? Não tá certo. Mas eu não consigo gradar em nota os animes direito, cara. Porque eu acho isso aqui muito bom. Simplesmente muito bom. Eu não vou chegar e dar uma nota redonda pra limitar o anime. Porque ele não se limita a nota. Ele não pode ser categorizado. Tá ligado? Porque ele simplesmente entrega tudo o que promete. Ele é... Incrível. Entendeu? Ele é incrível. E ele é incrível com sobra. Com muita sobra. Tá ligado? E... Ele é divertido. Essa saga do... Primeira saga do Soraku jogando um jogo ruim com a princesa que ele odiava e tal. E depois dá umas porradas na princesa. É muito legal. Mas, velho. É o jogo que você queria jogar. O Shangri-La Frontier é o jogo que você queria estar jogando junto com o Soraku. Soraku-san. Então é muito da hora, cara. Pra quem gosta de jogo. Pra quem gosta de fantasia. Esse anime é um prato cheio. Porque, tipo, cara. É um jogo que seria sensacional eu estar jogando ali com um avatar específico. Descobrindo o mundo. Enfrentando os chefões e as tramas e tal. Claro que é uma fantasia de imersão, né? Onde você usa aquelas... Aqueles óculos de 3D, né? Óculos de imersão, né? Da Google, do PlayStation, sei lá. Não sei o nome daquilo que eu nunca usei. Que eu não compro videogame porque eu sou pobre. Porque eu não tenho tempo. Mas aqueles óculos lá de... Das tecnologias novas aí. E deixam você imerso e você controla o jogo pela mente, né? Não pelos dedos. Essa é interessante também. Porque ali a ambiguidade de Shangri-La Frontier, por ser um jogo onde você coloca um capacetinho. Assim, você não vai usar os dedos pra controlar o controle. Você vai usar a mente. Você vai incorporar no avatar. E seu corpo de avatar é sua resposta mental. Então a habilidade do Sunuraku é viabilizada pela mente dele. A mente dele é foda. Os comandos nos dedos, os dedos mentais, por assim dizer. Os dedos dentro da realidade virtual. É interessante, mas não é debatido no anime. Ele só joga o conceito. Que a realidade é de imersão. Mas esse conceito é interessante por quê? Porque você está em um outro corpo. Você é como se fosse uma reencarnação num mundo paralelo. E esse mundo paralelo obedece a sua existência mental. Junto com as características que limitam ou otimizam a sua ação no mundo paralelo. Que é a ação no mundo da fantasia. Então essa pegada de construção, digamos, Hard Core Sky-Fi. Ou Cyberpunk. Cyberpunk, entre aspas, cyberpunk. Bem ficção científica, né? Essa jogada mais tecnológica, mais técnica. De você tirar a fantasia e ir pra parte estrutural. O anime não faz. Nem o mangá. É uma falha isso? Não sei. Mas seria interessante se tivesse esse tipo de debate interno, né? De você ter toda a capacidade de fazer uma análise científica. Neurológica. Uma análise da tecnologia. Literalmente das capacidades tecnológicas. Do custo, né? Pra você ter esse tipo de cenário. Como a computação do mundo estaria avançada ou não pra rodar aquele jogo. Que é um jogo muito pesado. Porque é um jogo onde literalmente você precisa de informações de um grau de infinitude que eu nem imagino. Terabytes. Não sei qual... Além do terapenta, bytes. Depois do penta, não sei. Entendeu? Penta é 5, 6 bytes. Eu não sei qual número que vai. Mas enfim. Mano do céu. O mundo é de uma realidade perfeita e imersiva, né? É como se a gente estivesse literalmente num mundo paralelo. Igual a nossa realidade pelos sentidos. Percebendo pelos sentidos e agindo no mundo, né? Junto com as nossas capacidades de acordo com os status dos personagens, no caso. Aqui é o capacitinho que eu tô falando, né? Aqui é o capacitinho de imersão. Pode ver aqui com mais detalhes. Então esse anime aqui, nessa parte de hardcore ciência, ele é Varza, tá ligado? Esquece. Ele não vai trabalhar com isso. Quem trabalha com isso é Sal. Aliás, Nervo Gear, né? Do Sal. O Sal, ele trabalha com essa tecnologia de imersão. Com a parte do mundo material e real. Com o seu desenvolvimento na realidade. Pra depois jogar você pro mundo virtual. Então essa é uma vantagem de Sal. Que você não pode menosprezar. Porque pelo menos é dentro dos CKs. Mas desse estilo, ele é um dos pouquíssimos que fazem isso. Se não o único. Entendeu? Porque é raro você ver anime que trabalha com ficção científica no mundo real. Pra justificar o Isekai. Por assim dizer. Ou o mundo da fantasia. Que interessantíssimo, tá? É só levantar essa bola aqui. Porque é um assunto legal de debater. Mas de todo modo, é um anime incrível, tá? Vejam aí. Ele é um prato cheio de todos os sentidos. Pra quem gosta de animes mais leves. Ele é leve pra cacete. Tá? É uma fantasia bem agradável. Pra quem gosta de animes mais bem feitos. Ele é ótimo também. Pra quem gosta de animes normais também. Que entretém fortemente. Também é ótimo. E é um ótimo anime. Em geral é um ótimo anime. Então é só essa da minha crítica geral. É um fanboysice. Sim, é fanboysice. Mas eu acho que é um fanboysice justificado. Eu acho que ele tem algum critério de credibilidade. Porque o anime não é ruim não. Tá ligado? Mas é isso aí. Tanto é que as notas dele, né? A nota aqui no MDB. Seja um mangácio de um anime alta, né? Quer dizer que ele é reconhecido e aceito. Mas é isso, pessoas. Espero que isso dê um review mais ou menos aí. 20 minutinhos de review. Só estender até o 20. Porque eu quero arredondar o whole time. Aqui tá no 19h39. E é isso, tá galera? Obrigado pela presença. Veja esse anime. Se não viram ainda. Comenta se tiver interesse. Compre um mangácio. Se acharem que vale a pena. E agora falta 10 segundos. Opinião sobre o melhor personagem? Os coelhos. Os coelhos são geniais. Os coelhos são muito bons. Melhor personagem dos coelhos. Depois a... A Pencil Dragon. A Pencil Dragon é foda. E depois o Oder... O Oder... O Oder o quê? O cara da tumba. O cara da tumba é legal também. E daí Sunako. O Sunako eu não ligo tanto pra ele na verdade. Eu acho ele bem genérico. Mas é isso aí, tá? Agora já passou os 20 minutos. Eu vou colocar aqui fora. Obrigado pela presença de novo, galera. E até a próxima aí. Num review de anime de temporada, tá? Falou, Zé. E até mais. Tchau.